Tudo que tu és Tu és manjar de vez Dos mais finos canapés Mas agora é minha vez De te fazer mil cafunés É que tu és manjar de vez Dos mais finos canapés Mas agora é minha vez De te fazer mil cafunés Quero aduar o Deus Da cabeça aos pés Quero que sente-me Deus Tu chupes picolé Quero que tu me dês Tudo que tu és Quero que tu me dês Tudo que tu és Tu és manjar de vez Dos mais finos canapés Mas agora é minha vez De te fazer mil cafunés Tu és manjar de vez Dos mais finos canapés Mas agora é minha vez De te fazer mil cafunés Quero aduar o Deus Da cabeça aos pés Quero que sente-me Deus Tu chupes picolé Quero que tu me dês Tudo que tu és Quero que tu me dês 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 Salve-se. 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 Chorava em frente do túmulo da minha amada Ouve-se assim ou você faz o quartinho E te supe tão, uh, amém, babacão, tá? Ouve-se assim ou você faz o quartinho E te supe tão, uh, amém, babacão, não, 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 não Sim, 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 sim E eu acho que é assim, que você faz fartinho E de superdão, lá vem o aspecto E eu acho que é assim, que você faz fartinho E de superdão, lá vem o aspecto E não, 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 sim, 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 sim Mas parei com tudo todavia, no entanto, o outro sim Sou médico legístico do necrotério desta capital Baixaram aqui vários cadáveres O primeiro morreu por excesso de fumar nicotina Ah, meu Deus O segundo levou 25 balas perdidas O terceiro morreu por excesso de doses alcoólicas Não foi para alcoólicos anônimos, eis o que deu Mas o quarto cadávera morreu de olhos arregalados Cinco olhos arregalados permaneceu E eu não consigo fechar os seus olhos Em todas as técnicas de médico deste necrotério Morreu por excesso de dose, de cocaína, de crack e de ósseo Não foi para o narcótico anônimos, eis o que deu Atenção, atenção Uma bala disparada lá da rua dos paqueradores e travesti Sumiu pelos ales E foi furar o crânio daquela velha senhora Que lia a sua bíblia Deu moro com o fim Márcio é assim Como se faz latim E de supetão Lá vem o cabertão, é E Márcio é assim Como se faz batim E de supetão Márcio é assim Como você faz o batim De supertão Abre o abitão E pode ser assim Como você faz o batim De supertão Abre o abitão Não, 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 não Sim, 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 sim Mas parei com tudo, tô, tô, tá fria no meio todo o que aconteceu Lamarzinho em barulão, Rosa Tem uma marchinha chamada Absurdo Brito E num dos versos a gente ouve o seguinte No cemitério pra se viver É preciso primeiro falecer E Augusto Conte que sempre afirmou Que o mundo dos vivos É cada vez mais governado pelo mundo dos mortos Ao que o barão de Tararé respondeu Dizendo que nada O mundo dos vivos é cada vez mais governado Pelos mais vivos ainda E lá em Portugal, em Évora Onde um crânio jaza ao lado de outro crânio Nesse numa tabuleta Nós os ossos Esperamos pelos ossos Nós os ossos Você vai com a ti Isso também Dizendo que nada E vai ser assim Ou você vai com a ti Dizendo que nada Dizendo que nada Não, 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 não Mas fareim como toda fica luma e todo o coração E vai ser assim Voz HuaWEification Dizendo que nada Alimptu E vai ser assim Ou você vai com a ti Dizendo que nada Alimptu Não, 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 não Mas foi discutido toda a vida no entanto que aconteceu No ano 1926, o nazismo já aprontava seus passos na Alemanha Mas essa cena se passa na colônia, no velho gueto judeu Onde um rabino muito querido por sua comunidade estava falecendo E os frequentadores de sua sinagoga rodeavam a cama do moribundo E desciam em fila indiana com os judeus bem comportados Até o 48º quarteirão para ouvirem as últimas palavras do rabino Então o rabino falou A vida, a vida é como uma xícara de chá Passou de ouvido para ouvido sussurrado A vida é como xícara de chá, a vida é como xícara de chá, a vida é como xícara de chá Chegou aos ouvidos do último judeu ali no 48º quarteirão E essa afirmação de que a vida é como xícara de chá Teve aquela pergunta irritante, irritante, mas verdadeira, né? A religião da dúvida Mas por que que a vida é como uma xícara de chá? E a pergunta voltou de ouvido para ouvido sussurrado Por que que a vida é como xícara de chá? Por que que a vida é como xícara de chá? Por que que... O rabino já se preparava para abandonar esta dimensão E perto dos seus ouvidos alguém disse Rabino, por que que a vida é como xícara de chá? Então o rabino urso ergueu-se nos cotovelos E no último alento ele disse Está bem, está bem Então a vida não é como xícara de chá E no último alento ele disse E no último alento ele disse É uma parceria com nós